Chuva de Cala Chuva de Pé A cruz de Jesus Feche sangue que entra Em minhas veias Que me faz conhecer Quem é o meu Pai Pelas suas feridas Eu pude ser sarado Esse sangue tem poder Deixa o medo de lado Pelas suas feridas Eu pude ser sarado Esse sangue tem poder Deixa o medo de lado Deixa o medo de lado Chuva de sangue Chuva de sangue Eu sinto a vida Eu sinto a vida Eu sinto a vida em mim Eu sinto a vida Hoje eu lhe dou Eu sinto a vida Eu sinto a vida Eu sinto a vida Eu sinto a vida Amém. 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 Amém.